Novo método para ganhar Robux e qualquer Game Pass totalmente grátis Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo do GD E hoje sim rapaziada, é para trazer como ganhar Robux e qualquer Game Pass totalmente grátis E sim galera, esse aqui é 100% de certeza, já foi aprovado por várias pessoas E esse método é o mais fácil e eu tenho certeza que vai dar certo com você, tá bom? Com você aí mesmo, com você que eu estou falando Mas antes de eu falar como conseguir o Robux e qualquer Game Pass totalmente grátis A gente vai fazer o desafio dos 5 segundinhos Basicamente no desafio dos 5 segundinhos, vocês tem que se inscrever no canal caso não seja inscrito Deixar o like dando o vídeo para fortalecer na divulgação, tá bom? Então cheguem todos os vídeos já deixando o like, tá bom? E ativa o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo Assim que você fazer isso, você vai comentar aí embaixo Eu consegui, caso você consiga o desafio apenas em 5 segundos, tá bom? E compartilha esse vídeo aí para 5 amigos, tá bom? Então vamos fazer a contagem e boa sorte a todos 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo, galera Se você conseguiu o desafio dos 5 segundinhos Comenta a palavra secreta que é Eu consegui o desafio dos 5 segundos Se você comentar isso aí, suas chances de ganhar os Robux e a Game Pass já foram aumentadas, tá bom? Agora vamos lá, sem enrolação, vamos falar sobre isso aí, galera Cara, vocês sabem que Robux é basicamente uma coisa bem cara 450 ou 500 Robux são em torno de 30 reais E cara, nem todo mundo tem condição de colocar 30 reais aqui no Roblox Então cara, eu dei uma endoidada aqui E eu decidi ajudar vocês com um método infalível Esse método não dá errado, galera E lembrando, esse método é para celular e computador Qual vai ser o método, galera? Vamos lá Será que eu falo agora? Não, primeiro a gente vai mostrar alguns benefícios que vocês vão ter Caso comprem a Game Pass do prêmio, tá bom? Deixa eu ativar aqui para pegar a casinha Uma das... Vamos dizer, um dos benefícios Caso vocês ganhem Robux Para colocar aqui no Brookhaven É vocês conseguirem pegar o prêmio E pegar todas as casas prêmio E as roupinhas prêmio também Essa é a primeira vantagem para quem ganhar Para quem conseguir ganhar esses Robux aí Totalmente grátis E a maneira mais fácil, galera Sem mais enrolação, eu vou falar agora de vez Cara, você vai ter que apenas comentar aí embaixo o seu nick E colocar assim Eu quero Robux Eu quero Robux Robux GD Eu vou escolher uma pessoa Para levar esses Robux Esses mil Robux para casa E vai ser muito fácil, tá bom? Vai ser muito fácil E eu também queria mandar um salve aqui, ó Para o Tiagão aqui, ó Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o Tiagão aqui, ó Ele pediu um salve e ganhou um salve, tá bom? É... Voltando ao assunto Eu vou escolher uma pessoa para dar esses Robux totalmente grátis E o ganhador eu vou notificar no próximo vídeo, tá bom? Eu vou... Acho que eu vou mandar alguma coisa no privado Então, cara Quanto mais você comentar, mais chances você vai ter de ganhar, tá bom? E quanto mais você compartilhar o vídeo para os seus amigos O YouTube me notifica aqui, tá bom? Ele me notifica e fala quem foi as pessoas que mais interagiram Então, cara Quanto mais comentários vocês mandarem Quanto mais vocês falarem Quanto mais vocês compartilharem para os amigos Mais fácil vai ser de ganhar os Robux totalmente grátis, tá bom? Mas esse é o vídeo de hoje Vou terminar aqui com o Tiagão Aqui, ó Tiagão aparecendo no vídeo Vou terminar com ele, tá bom? Caso você queira aparecer aqui Caso você queira aparecer no próximo vídeo Deixa seu link aí embaixo também Que eu vou adicionar Caso você queira me adicionar É G2010 no Roblox, tá bom? E é isso, galera Basicamente esse é o método Valeu Falou Até o próximo vídeo Fui!